Olá pessoal, atendendo a um pedido que me foi feito, hoje vamos testar o Outpost Security Suite Pro versão 7. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. É uma suíte de segurança que dispõe de firewall, detector de comportamento, anti-malware composto de antivírus e anti-spyware, controle de web e anti-spam. Vamos atualizar a base de dados. Me parece que o antivírus utilizado pelo Outpost Security Suite é o Dr. Webb. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esses dois serviços pertencem ao Outpost. Cerca de 38 MB de memória RAM, um pouco elevado para uma suíte de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos, bem recentes, e vamos dar início ao teste. Esse primeiro já foi detectado como um Trojan. Vamos removê-lo. Vamos removê-lo. Este é o firewall da suíte. Vamos liberar acesso para testar as outras funções do software. Vamos lá. Vamos lá. Vamos크� vanilla. O Brett. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é o detector de comportamento, este arquivo solicitando uma alteração da memória física. Vamos bloquear e finalizar. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Este é o detector de comportamento, vamos bloquear e finalizar esta operação. Este arquivo está tentando carregar drivers. Vamos bloquear e finalizar. Este link está fora do ar. Este arquivo está com problemas. Bem, ele detectou um trojã, vamos remover. Estou sentindo o computador mais lento. Este é o firewall. Vamos liberar o acesso para testar as outras funções. Esta aqui é uma falsa ferramenta de segurança de um banco brasileiro, que obteve sucesso no acesso ao computador e que não foi bloqueado pelo Outpost. Vou eliminar este processo para que possamos dar continuidade ao teste. E aí E aí Ele detectou um trojã, vamos removê-lo. Ele detectou mais um trojã. Vamos removê-lo. Vamos removê-lo. E por último... Este é o arquivo está aqui. Este é o arquivo está aqui. E este é o arquivo está aqui. 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 Este é um arquivo está aqui. e que foi detectado pelo AutoPost. Vamos removê-lo. Não estou vendo nenhum serviço estranho presente na memória RAM. Bem, vou agora iniciar um escaneamento completo do computador e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação, ele encontrou este trojã. E foi excluído. Bem, vou agora reinicializar o computador, rodar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 27 objetos infectados. Aquele RUG Software IntelliNet aparece aqui. Um Backdoor. Backdoor Bot. E o Backdoor Setorp. Um Worm. Um Trojã. Um RUG Software Spy Cleaner. Vou agora remover todos estes itens. Vou reinicializar o computador. E já retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontrados dois Trojãs. Sendo este primeiro, aquele dispositivo falso de segurança de um banco brasileiro. Vou agora escanear o computador com o SuperAnti Spyware. E também com o Norton Power Eraser. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Outpost Pro Security Suit, versão 7. Ele dispõe de um excelente firewall já bem consagrado, mas precisa melhorar a detecção de Trojãs e de RUG Softwares. Uma redução no consumo de recursos do computador e de memória é também aconselhável. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!